Olá, hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente, porque eu não estou em Brasília, eu estou em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E eu vim aqui dar um acerto nas coisas que ficaram de minha mãe, e eu lembro que ela sempre olhava o lado bom das coisas, sempre deixou de lado o lado ruim, passava por cima, mudava de assunto, mas sempre focou nas coisas boas, e quando havia coisas ruins, ela tratava de tirar o melhor das coisas ruins. Eu digo brincando, lembrei brincando que ela não poderia ser jornalista. Então vamos à conversa de hoje. Pois é, gente, como eu disse, a conversa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vim de Brasília para Porto Alegre, de avião, claro, em 2 horas e 15 minutos. E aí lembrei que em 1976, há 43 anos, quando fui a Brasília de mudança, e pela primeira vez, o voo durou exatamente o mesmo tempo, 2 horas e 15 minutos. Quer dizer, em 43 anos, não houve aumento da velocidade dos aviões. Ou, digamos, não houve um avanço na economia de tempo em relação aos aviões. Nós tivemos o Concorde, mas o Concorde acabou tendo um acidente grave, e tiraram de circulação na hora da decolagem. Havia lá um pedaço de metal no chão. Esse pedaço de metal causou um terrível acidente com o Concorde, que andava além do som. Bom, aqui de longe de Brasília, a gente vê que o Supremo começou a toda, no seu primeiro dia, tratando do COAF, tratando da queixa contra Bolsonaro, tratando de suas relações com o Ministério Público, de certa forma tentando responder às exigências da opinião pública, das ruas, das redes sociais. Nunca antes o Supremo, nunca antes que eu diga, só nesses últimos anos, o Supremo esteve sob o escrutínio da nação. Antes o Supremo estava num pedestal, a gente sequer se interessava muito pelas reuniões no Supremo, agora com a história de pegar corrupto, de lavar jato, o judiciário passou a exercer um papel preponderante. Aliás, o doleiro dos doleiros, o Dario Messer, que acaba de ser preso, já se descobriu que ele tem uma fortuna, por exemplo, no Paraguai, 100 milhões. Mas isso talvez seja pouco em relação ao banco no Caribe, onde tem contas de brasileiros de lavagem de dinheiro. Espera-se que ele conte bastante para as autoridades, quem são esses lavadores de dinheiro que são tão abundantes aqui no Brasil. Bom, e eu vejo também de longe que foi lançado um programa Médicos para o Brasil. Eu ouvi falar assim de 18 mil médicos seriam contratados com bons, excelentes salários. E não tem como não se lembrar do mais médicos de cubanos. O presidente Bolsonaro disse que há uns quase 2 mil médicos cubanos que querem ficar aqui. Se quiserem exercer medicina, vão ter que se submeter ao revalida, ao exame, a que não foram submetidos para atender brasileiros. Aliás, não é só esse o problema de médicos que se formam em dois anos. Cuba é uma grande fabricante de médicos de dois anos de currículo. Na verdade, talvez seja um misto de assistentes sociais, auxiliares de enfermagem, algo assim. Mas, enfim, eles se submetem ao exame e ficam aqui e vão fazer outra coisa, porque, inclusive, já saiu uma medida do governo brasileiro para facilitar a vida dos que queiram ficar por aqui. Foram explorados como escravos. Porque o Brasil se preocupa muito com o trabalho escravo, mas ninguém reclamou do trabalho escravo dos médicos cubanos. O que eles recebiam? Três quartas partes do salário iam para a ditadura cubana. A ditadura cubana que foi inaugurada pelo genocida Fidel Castro e seu cruel companheiro Che Guevara. Mas, enfim, tem 60 anos essa ditadura e produz uma série de mentiras e é invocada como o paraíso do proletário, como era a União Soviética antigamente. Mas, enfim, essa gente que tinha um trabalho escravo, que não podia sequer ter encontros, as atividades deles eram fiscalizadas pelo comissário do partido que estava lá. Então, muitos ficaram por aqui e é um povo sofrido, um povo escravo, 60 anos de escravidão. Então, temos que recebê-los muito bem, de braços abertos, e dar-lhes oportunidades de trabalho que vieram para cá para nos ajudar. Embora no acordo de governo brasileiro, governo cubano, e uma fajutice de passagem pela OEA tenham feito esse tratado, esse acordo, aliás, cruel, esse contrato cruel, que explorou essa gente que veio aqui trabalhar pela saúde dos brasileiros. Era uma forma de contribuir com a ditadura cubana, que, aliás, já contribuímos através do nosso dinheiro do BNDES, com Porto de Mariel e outras obras lá de empreiteiras brasileiras que renderam gordas propinas para o partido. Bom, queria falar também, eu anotei aqui os itens de hoje, assim, só uma observação, tem muita gente que se chama de progressista, né? Exatamente os países que adotaram esse regime progressista, Venezuela, Nicarágua, Cuba, quebraram a cara, né? Os conservadores que pontificaram no Chile, por exemplo, depois de terem abortado a tentativa socialista de aplicar o progressismo, esses conservadores progrediram e muito, né? O Chile fez acordos bilaterais com um monte de países e vai indo muito bem. Aliás, esse é o caminho que o Brasil pretende trilhar nas relações internacionais e na economia, né? A começar por esse acordo que já começou a ser tocado com os Estados Unidos. Bom, um outro tema que eu anotei aqui para não esquecer, embora esteja distante do país, eu comentei o outro dia que o presidente falou em fechar autoescolas, fazer mudanças no código de trânsito, e eu vi na rua, né? Indo da minha casa para o aeroporto, as maiores barbaridades no trânsito, certamente as pessoas não aprenderam na autoescola como se portar, né? Um sujeito que vai entrar pela esquerda, ele fica do lado direito da via, né? E na última hora ele diminui a marcha para atravessar. Se ele soubesse, tivesse noção para dirigir, ele aceleraria a marcha para passar na frente dos outros e entrar, né? Mas, enfim, o teste para ganhar carteira de habilitação tampouco é um teste de inteligência, né? É um teste de memória, mas não de inteligência. E eu queria citar nessa parte de punição para evitar crime, né? Que houve mais um crime no trânsito, que foi em São Paulo. Sujeito de Porsche atropelou uma senhora de 60 e poucos anos que atravessava na faixa de pedestre. Ele parou o carro, desceu, olhou e fugiu. Estava de Porsche. O mesmo que em 2014 estava de Mustang e atropelou um motoqueiro. Também matou, como matou essa senhora. Ele desceu do carro, olhou e foi embora. Fugiu. Naquela época, ele foi identificado. O sujeito anda de Porsche ou anda de Mustang, são carros raros, é fácil de identificar. Aí ele foi condenado. Condenado a regime de prisão domiciliar. Depois foi convertido em prestação de serviços à coletividade. quer dizer, isso não ensina a pessoa. Ele voltou a dirigir, voltou a matar, estava dirigindo em alta velocidade. Então, também no trânsito é preciso de punições mais severas. A pessoa tem que ter medo da punição para se conter, para se manter dentro da lei. Vocês me desculpem, eu não estou em Brasília, não estou muito enfronhado dos assuntos de hoje. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre esses outros temas que também são importantes. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcinha.